Bem-vindo a bordo, bem-vindo a bordo no programa especial do Regata News TV. A Regata News TV também cobrindo a regata francesa Transaça Xfabre. E nessa edição do Regata News nós realizamos algumas entrevistas com o Manfred, que é o diretor de operações da Transaça Xfabre, e também uma outra com o jornalista Flávio Pérez, que relata o dia-a-dia da regata francesa, que saiu de Ábre, um percurso de 10 mil quilômetros, até chegar à cidade de Itajaí. Itajaí novamente se consolida mais uma vez como grande porto de regatas internacionais, a exemplo que ocorreu em abril quando a cidade recebeu a regata Volkswagen Race. E essa regata agora recebe mais uma edição da Transaça Xfabre, que está lançando, inquestionávelmente, a cidade no mercado europeu, e principalmente na França, onde essa regata é tira como a Copa do Mundo do país. Mais uma vez, repito, Itajaí se consolida como polo náutico do Brasil. E você que está contindo o nosso programa, participe. Participe, mande sua opinião, curta o nosso site www.com.br e curta a partir de agora as entrevistas que realizamos com o Manfred, diretor de operações da Transaça Xfabre, e também com o jornalista Flávio Pérez. Obrigado. 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 Obrigado.